Estudar em Águas Lindas não é uma tarefa fácil, principalmente em época de chuva. Nós estamos em frente à escola municipal Antônio Luiz Gonzaga, que fica localizada aqui no Sitor 11. E nós vamos mostrar pra vocês de casa um vídeo que foi enviado à nossa redação, que mostra a dificuldade de uma mãe para atravessar de um lado e outro dessa rua, pra poder deixar o filho aqui, nessa escola. Quer pro doutor Lucas ver isso aí, ó? Ela passando aí, ó, tem que levar as crianças. Nós estamos justamente aqui no ponto onde a mãe tentou atravessar com essa criança nas costas, pra poder chegar, ó, na escola, que fica a poucos metros aqui de distância. Então a gente percebe, né, a escassez do poder público aqui no local. A população reclama que entra governo e sai governo, nada é feito. E olha só aí a situação dessa rua. A gente vê de ponta a ponta, tanto de um lado quanto do outro. Não há nenhum tipo aí de infraestrutura pra população que paga seus impostos. E olha só, a gente vê também outro problema. Esse esgoto, né, tá estourado aqui na porta de uma escola municipal. E aí eu pergunto, cadê o governo municipal? Cadê a Secretaria de Obras, né, que não resolve o problema? E os moradores reclamam que quando chove aqui, a enxurrada é muito forte. Você vai acompanhar nas imagens aí o trecho dessa mãe, que tentava atravessar com a filha pra chegar à escola. A gente vê que o esgoto acaba se misturando, né, aí com essa lama e levando doença aí pra população que mora logo ali embaixo. Então aqui são vários problemas, né? E a gente pede aí uma resposta da Secretaria de Obras, da Prefeitura de Águas Lindas, já que fala que é um novo tempo. Que novo tempo é esse? Que esse problema aqui tem mais de 20 anos e até hoje nunca foi resolvido. Começa a chuva, isso aqui você pode ver, isso aqui fica um barro, vai até mais ou menos perto daquela entrada lá, sabe? Então o que acontece? Chuveu, não consegue passar. A água vem batendo a canela e aqui você vê, abre a erosão todinha aqui, que é muita água. Isso aqui entra prefeito, sai prefeito e não consegue asfaltar isso aqui. Esse problema é nessa rua, na outra de lá, vai só enxugando o gelo. Quando acaba a chuva, o pessoal da Prefeitura vem, raspa e fica. Começou a chuva, o problema é tudo de novo. Só joga cascalho. Só joga cascalho, faz a maquiagem e pronto. Se asfaltasse, ficaria melhor pra nós. Entra o governo, sai o governo. A gente vê que aqui não tem rede de águas pluviais, né? Não tem, não tem isso não. A gente começou a fazer o esgoto, liberou o esgoto, agora tá aí, ó, entupido. Isso aí que você vê, todas as ruas você pode ver, tem esse problema. O senhor teria coragem de passar aqui a pé quando estivesse chovendo com aquela enxurrada? Ah, não, não consegue passar, não. De pé não consegue passar, de bicicleta, de moto não passa, nem de carro passa. O que o senhor acredita que deveria ser feito pra resolver o problema? Aqui é o seguinte, eles teriam que fazer a exposição de águas pluviais, que é a captação da água, que é o certo de fazer, e asfaltar. E acabar esse problema todinho que você vê aqui, ó, dessa terra todinha, dessa lamanhada. O senhor consegue passar com o carro, com o colégio. O senhor mora aqui no setor com tempo? Já tem cinco anos. Cinco anos, nada é feito? Nada é feito. Pode entrar governo, sai governo, isso aí não... Só os impostos que são cobrados? Ah, os impostos, isso aí não... tem que pagar, né? Rapaz, o 10 e 11 aqui, a gente tem sofrido bastante. Chuva, temporal de chuva, né? E vem a seca, quando passa a parte da chuva, a gente começa a sofrer. Uma delas é a que vocês estão vendo, essa rua, né? E tem essa rua, mais duas quadras acima, tem outra rua minha. A gente tá abandonado aí pelo governo aí. A gente sofre, pede, faz lá a solicitação lá pra eles lá. Eles vêm, passam um tratorzinho, enganam a gente, passam de novo. Aí agora, fizeram aquele asfalto, arrancaram um asfalto lá que nem existia. Aí arrancaram pra botar o mesmo asfalto. E eu falei, o asfalto? Não, daqui é o ano que vem só. Aí, dessa brincadeira já tá com oito anos. O ano que vem, o ano que vem. Aí tá aí o sofrimento aí da gente. Como é que é pra andar aqui quando tá chovendo? Não anda, não anda, né? Não sei se é que tem uma barca, né? Pegar um barco aqui pra descer e ir lá pro outro setor. Aí fica complicado, campeão. A pé não dá pra passar? Não dá, não dá. O povo sofre, né? Você vê que a parada é lá em cima, né? O povo ir pra lá, ele tem que chamar, às vezes, até um Uber. Então, se deslocar pra cá pra ir pra passar. Aí não tem jeito, né? Complicado. Tá feio aí, o pessoal passa. Do lado de uma escola, né? Criança. Do lado de uma escola, criança. Quando a gente para aqui, você imagina quando chove aqui. A enxurrada. Se levar o pessoal aqui, vai morrer até gente aí. Como já morreu uma criança ali, naquela enxurrada ali, né? O que o senhor espera que o governo faça por vocês? Eu espero que respeite a população. Tenho 27 anos que estou aqui e a gente espera respeito. Que a gente vota nesse povo, confia neles, né? A gente não vai chamar de ladrão, né? Que entra um, sai outro, a gente vai chamar o povo de ladrão, não. Mas a gente espera pelo menos respeito com a sociedade, né? O melhor possível, né?